Música O mercado de trabalho bota medo em muita gente e eu estou na semana da comunicação na Estácio para saber da galera se eles estão com medo ou não de encarar esse desafio. Acho que a partir do momento que você está em uma universidade, você corre atrás de estágio, de cursos, seminários, a partir do momento que você se prepara, acho que o mercado de trabalho te dá menos medo, te espanta um pouquinho menos. Eu nunca parei para pensar nisso, sinceramente. Acho que todo mundo tem um pouco, né? Porque a gente estuda um tempão, a gente com certeza vai batalhar bastante no curso, formar e depois vai ficar... A gente acha que é um pouco difícil para o mercado de trabalho, porque é muito competitivo. E eu acho que só na prática mesmo, depois de formado mesmo, que a gente vai saber se é difícil ou não, se a gente vai ter medo, ou a gente vai espantar os medos, né? Não! Por quê? Porque eu estou buscando preparação aqui e tal. A Estácio oferece um curso muito bom, de comunicação social, excelentes professores, boas palestras, grandes eventos e tudo mais. é isso aí. Não, porque o mercado de trabalho na parte de comunicação é muito amplo, abrange diversas áreas. Eu acho que o profissional hoje em dia se empenhando, pesquisando não só dentro da faculdade, como fora, novas mídias, novas tecnologias, ele vai adquirir o seu sucesso, com certeza. Tenho, porque cada vez mais o mercado está exigindo uma formação melhor da gente, ou seja, a gente tem que estudar muito, cada vez mais. Sei que algumas pessoas falaram que têm medo do mercado de trabalho. Eu acho que o mercado de trabalho não é nenhum bicho de sete cabeças. Portanto, eis algumas dicas. Primeira coisa, leia muito sobre as profissões. Se você ainda não decidiu ainda que carreira seguir, leia sobre as profissões do futuro, as profissões que estão em alta. veja se você tem habilidade naquela carreira. Depois, também na hora de fazer uma entrevista de emprego, não vá sem antes ler, sem antes conversar com pessoas que já passaram por experiências parecidas. Por quê? É importante que você saiba que roupa vestir, é importante que você saiba o que falar na hora da seleção, que, cara, quais são os seus pontos fracos, quais são os seus pontos fortes. O selecionador quer ouvir isso de você. Então, não seja pego de surpresa. Reflita, faça uma auto-reflexão. Perceba quais são os seus pontos fortes, os seus pontos fracos, porque na hora você vai saber desenrolar melhor a conversa. E aí, não tenha medo, porque o que é seu está marcado. É só você ser um profissional com boa postura, com ética, porque você vai vencer. e aí, porque o que é seu está marcado.